Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu estou aqui na estação, porque hoje eu vou filmar algumas feirinhas de Natal pra vocês. Fala Natal ou fala Natais? Olha gente, não sei, mas tudo bem. Eu espero que vocês gostem, eu vou filmar em todos os lugares que eu for, então vai ser de cidades diferentes talvez, mas eu escrevo aqui pra vocês. Então já dá aquele like e já se inscreve no canal pra não esquecer no final. E é isso, eu espero que vocês gostem e assistam até o final. Infelizmente tem muita gente aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. E reconhecendo pelos prédios, nós estamos em Frankfurt. Como sempre, o tempo não é bom quando eu estou aqui, mas também é legal. É muito engraçado gravar na rua porque as pessoas dão tchauzinho. Então aqui, crepes a gente pode ver, tem uns outros lugares e nesses outros lugares tem vinho quente, chocolate quente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tipo essa lojinha aqui, tem uns docinhos. Aqui tem umas velhinhas. Cheira comida aqui, né? Que é impressionante. Tentar filmar um pouquinho aqui pra vocês. Essa é a feirinha de Natal. Tipo, tem uma outra que é maior, mas a fila estava enorme. Então, acho que seria, olha, coisas lindas. Muitas coisinhas delicadas. Ali. Aqui também mais coisinhas. E a gente vai dando a volta. Tem um monte de barraquinhas. Tipo, a cidade toda está enfeitada. No Natal. Tudo bem bonitinho. Então, o meu plano tinha que ser entrar ali naquela feirinha de Natal. Ela é enorme, só que ela está lotada. Gente, a fila. Aqui tem um carrossel pra crianças. A fila está rolando ali. E segue até lá atrás. Não é enorme. O que é isso? Vou esperar por tudo isso. As crianças. Tipo, lá é bem mais legal. Tem bem mais coisas. Mas, tipo, a polícia fica até aqui. Está muito, muito lotado. Então, vamos lá pro centro. Bom, aqui nós estamos no centro. Também tem muitas coisas natalinas. Muitos enfeites. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Olha só que linda. A árvore. Tinha uma outra lá onde nós estávamos. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, aqui tem todos os enfeites. Está muito legal. Tem bastante gente na lojinha de doces. Por que será? Ali mais brinquedos pras crianças. Muito linda a decoração. O shopping também está bem bonito. Tem barraquinha pro todo canto. E é isso, gente. Eu mostrei um pouquinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar aquele like, comentar, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 A mix of emotions